Música Música Elas a entrarem no pitch Vamos juntos na categoria Até 79 quilos Lincórnio azul Visitando a equipe de Cowboy independente De Brian Lima Música Nego drama, o metrô sucesso é a lana, o dinheiro, problemas, inveja, o furo chifando, Nego drama, tabela o peso, e a pele escura, a ferida, a chapa, a procura, a cura, Nego drama, tenta ver, e não ver nada, não sabe, a esquerda, pode meio ofuscada, sente o drama, É isso aí família, pessoal, atletas do MMA Amador, por favor, estamos precisando de vocês na área de aquecimento, as próximas vezes serão de MMA Amador, e tá faltando na área de aquecimento, convivemos, lá no corner vermelho, representante da equipe Impacto, Carlos Rodrigues Mato Free, Amei... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É a camisa em uma volta, com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL